Qual que vai ser o meu lucro nessas jaquetas novas? Dá uma olhada nessa jaqueta, cara. Think outside the book? The box? Sei lá. Deve ser... Pense fora da caixa. Talvez. Será que é isso? Quem souber inglês me fala, por favor, ó. Beleza? Então vamos lá. Ó, quanto que eu vou ganhar nessas jaquetas? Pessoal, essa daqui eu tô vendendo ela a R$200. R$200,00, jaqueta premium, ó. Quanto que eu vou ganhar nessas jaquetas? Cara, isso aqui é melhor que o pelo do tapete da minha casa, véi. Você é louco, cara. É muito top essa jaqueta, mano. Essa jaquetinha aqui, eu vou ganhar nela mais ou menos aí R$120,00 a R$130,00. Mais ou menos aí, eu paguei nela uns R$80,00, mais ou menos, se eu não tô enganado. Tá? R$80,00, R$90,00, mais ou menos por aí. Pô, eu tô vendendo ela a R$200,00. R$200,00. Vou ganhar R$120,00, mais ou menos nessa jaqueta, galera. Nesse modelinho aqui, ó, feminina, tá? Na feminina. Olha que top. Eu tenho essa, top pra caramba, tudo mais. Daí depois tem essas também, ó. Mas não é mais chinfrinho que fala, não é assim que fala. Mais básica, mais básica. Ela tem até um bolsinho. Até que essa daqui é muito bonita também, ela é muito bem feita. Só que você vê pelos detalhes... Eita, derrubei ainda a jaqueta. Aí tá bom. Vamos arrumar aqui. Pera aí. Tanto que você vê pelos detalhes dela, ó, a costura dela, que ela é perfeita. Essa daqui, ó, ó, tá vendo? Tem uma costurinha solta. Entendeu? R$120,00, R$200,00. R$120,00, R$200,00. R$150,00. Entendeu? Então a gente vai ganhar um bom dinheiro nessa jaqueta. Porque é uma premium. Foca nas coisas premium, cara. Porque a galera compra. Realmente compra. Se gostar, compra. Fica vendo. Vai sair tudo em mais ou menos uns dois dias. E aí? Então... Obrigado.